Enquanto a diretoria e a comissão técnica estão reunidos, em campo os jogadores treinam, correm em busca de um único objetivo, fazer bonito na Copa Piauí Sub-21, até mesmo porque já começou a contagem regressiva. Cinco equipes fortes, tradicionais do futebol piauiense, sabemos da força de Piauí, sabemos da força do Parnaíba, do 4 de julho, todos os campeões piauiense, então assim, temos que respeitar. A diretoria é denominar como a Copa dos Campeões, o que está mais aqui é o Piauí, mas sabemos que toda a tradicional do Piauí a gente sempre tem que respeitar, é uma equipe muito forte, é uma equipe humilde, mas sempre em busca de grandes resultados, e nós vamos também em busca, a grandeza do Flamengo, a gente vai mostrar dentro de campo agora, daqui para frente, a grandeza desse esporte com o Flamengo, com resgate para a gente sempre estar em cima, onde nunca o Flamengo deveria ter saído. Tecnicamente a Copa Piauí Sub-21 promete ser uma competição forte, cinco equipes irão disputar, River, Flamengo, Piauí, 4 de julho e Parnaíba. O técnico rubro-negro espera por uma competição difícil, e aposta em uma vitória diante da equipe do River. O maior clássico, a gente sabe que a equipe forte também é a equipe do River, como a nossa também, que vai ganhar a torcida, que vai lá ver duas agremiações aguerridas, sabemos que competição de tiro curto, todo jogo é uma final, já começamos com a grande final, já no dia 16, contra a equipe do River, e a gente vai encarar todos os jogos com uma grande final, e a maior expectativa nossa, com certeza, é a gente começar com os três pontos. Mas o grande diferencial mesmo, será o estádio Albertão, onde os jogadores terão que mostrar muita força e muita determinação. Para o treinador rubro-negro, quem não tiver perna, ou melhor dizendo, preparo físico, não vai conseguir resultado positivo dentro do gigante da redenção. Por isso que a gente está dando uma intensificada na parte física, né? Temos que o Albertão, a gente fala sempre, brinca com os jogadores, a gente vai para o molecão, né? Porque lá, ou o cara está meio de perna, ou ele não consegue desenvolver, então a gente vai tentar tirar proveito, né, da molecada, o tamanho do Albertão, né, com a parte física, que a gente sabe que é primordial hoje, faz sempre para o nosso atleta, de 70% hoje é parte física, então a gente trabalha e intensifica muito para que a gente, do Albertão, não tenha tanta dificuldade, né, na hora de desenvolver um grande futebol. E é visando esse jogo do próximo dia 16, na abertura da Copa Piauí Sub-21 no estádio Albertão contra o River, que o Flamengo já tem amistosos programados, um no interior do Maranhão e o outro no interior do estado do Piauí. Na quinta-feira agora a gente joga com o Capinzal do Maranhão e no sábado a gente joga contra o 4 de julho lá em Piripiri, né, e a gente já conversou com a diretoria, né, com o Boiadeiro e o Pontico, né, que são aí, estão atrás dos amistosos, que toda semana a gente tem, no mínimo, um amistoso para a gente dar continuidade aí ao trabalho e ver alguns atletas aí que estão chegando, estamos esperando a espinha da orçada, como a gente já vem falando, já fizemos todos os... a observação dos atletas daqui, né, ali um dos do Piauí, então os que vêm agora são jogadores que estão disputando algumas competições, já vêm para encaixar e com certeza aí a gente está pronto para a estreia.